E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Vem aqui ô pirã, tô chamando, tô chamando, cê tá ouviu não? Aí Tzinho, eu não quero vir não, vem aqui via Tô mandando, não quero saber, eu tô mandando Vem aqui, vem aqui, caguaro, tô chamando Balança o rabinho, é o Tzinho, tá chamando Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Atenção, meu irmão, é o Tzinho, pode chamar as amigas Tem tudo que vocês gostam, pode chamar as amigas Tem tudo que vocês gostam Balama, corra e lance, piroca, doce Balama, corra e lance, piroca Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá As pirãs, Corta Mais um lançamento do Corazaê-Vendo Vem aqui ô piranha, tô chamando, tô chamando, cê tá ouviu não? Aí Tzinho, eu não quero vir não, vem aqui via Tô mandando, não quero saber, eu tô mandando Vem aqui, vem aqui, que agora eu tô chamando Balança o rabinho, é o Tzinho, tá chamando Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pode chamar as amiga, tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Calama, cora e lance, piroca Doce, calama, cora e lance, piroca Vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa As piroca, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa, vem caixa A intenção A A